Música Esse evento tem um simbolismo muito grande. Ele é realizado no Hospital Muriá, que é uma instituição que está crescendo na nossa comunidade. O Hospital Muriá tem uma característica muito interessante que me chama a atenção. Atualmente é um dos poucos hospitais em São Paulo, eu tenho contato com o Tenso, com todos eles, que realmente valoriza os médicos. Eles estão no processo de crescimento, mas focado na pessoa do médico. É interessante isso. É por isso que eu tenho dado todo o apoio que eu posso. Minha vida transcorre os limites da adolescência, mas eu sempre que eu tenho algum tempinho dedico ao Hospital Muriá porque eles merecem. Resolveu criar o Instituto da Próxima, tenho certeza que vai se projetar no Brasil. enviaram indivíduos jovens para trabalhar nesse Instituto, motivados. Eu acho que esse é o primeiro passo para que o Instituto da Próxima se torne uma instituição, uma área, um grupo de grande significado não só aqui na nossa cidade, mas para todo o país. Estou mostrando uma próxima comparativa de longo prazo. o Instituto da Próxima ao professor Miguel Islurge, saudar aqui o Hospital Moriá e dizer que é uma conquista para todos nós termos aqui o novo Instituto da Próstata. O Instituto da Próstata tem um papel grande, em primeiro lugar, no sentido de difundir na sociedade a importância da próstata, fazer com que as pessoas todas compreendam o seu significado e se protejam. O Instituto da Próstata tem ainda mais um outro objetivo, que é produzir diretrizes que possam ajudar as outras instituições médicas. Nós estamos capacitados para isso, estamos trazendo pessoas que fazem pesquisa, que criam conhecimento, que vão poder ajudar nesse sentido. Agradeço a participação de todos. A comissão, novamente, eu comecei a primeira palestra falando isso, agradeço a organização que fez um evento impecável e espero nos ver no próximo evento, quem sabe ano que vem. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL